O mercado de small sales está acontecendo como os fornecedores esperavam aqui no Brasil? Olha, eu vou te falar assim, que o mercado está para acontecer, existe uma grande tendência do mercado trabalhar com cobertura, num primeiro momento, por própria imposição do governo, mas a necessidade por capacidade e por cobertura está vindo, então o small sales é uma tecnologia empregada nesse mercado, que está por vir. A NEC tem a sua small sales, como é que está a questão de produção? Vocês estão trazendo a produção para o Brasil? Vocês já estão com as small sales aqui no Brasil? Bom, a NEC tem a solução para small sales, tanto para small sales outdoor, como também para small sales indoor. Então ela trabalha em redes heterogêneas, então ela consegue conviver com outros sistemas, e esse aqui é o produto da NEC, é da última geração, 3G, 4G, e também nós temos soluções indoor também, para cobertura corporativa e residencial. Chamada de fento, né? Chamada de fento. Exatamente. A Fentocel é um mercado que está crescendo, porque a gente percebe que a cobertura indoor hoje é um grande desafio. A cobertura indoor é um grande problema hoje, porque hoje, como o governo coloca aqui a obrigação da operadora da cobertura, no fundo a gente tem um problema de cobertura indoor, porque a pessoa coloca uma macrocélula numa cidade, cumpre a obrigação da Anatel, mas a cobertura indoor fica a desejar. E 80% do tráfego de dados se dá no ambiente indoor, é na tua casa, é no trabalho, dentro dos shoppings, né? Então, quer dizer, a solução indoor é necessária, né? E nesse caso, a solução de fento, ela está começando a ser introduzida. Por quê? Porque existem várias soluções indoor. Existem soluções de repetidoras, soluções de DAS, né? Que é aquelas antenas passivas ou ativas. E existem as small cell. O que acontece? Existe uma dificuldade das operadoras de saber qual que é a melhor solução. Algumas têm dificuldade na instalação, outras têm dificuldade na implementação, outras têm dificuldade no compartilhamento entre outras operadoras. Então, quer dizer, para cada caso tem que ser estudado qual que é a melhor solução. E a NEC tem as soluções de small cell, tanto fento residencial, fento corporativo e a small cell outdoor. E estão fazendo alguma prova de conceito aqui no Brasil? Estamos fazendo algumas provas de conceito e alguns trials. Já fizemos e estamos fazendo, né? Tem algumas operadoras, né? Estamos fazendo trials aqui no Brasil. Nós estamos falando do hardware, que é a small cell, mas a gente percebe também aqui uma grande discussão sobre o software. E aí a gente acaba falando muito das redes definidas para o software, que são as SDNs. Esse é um mercado que vai explodir? Esse é um mercado que não tem volta. É um mercado que vai acontecer. Ele vai acontecer de forma rápida ou lenta? Vai depender muito de cada operadora. Mas o 5G, né? As redes que estão por vir, elas já vão ser baseadas em software. Não tem jeito. A parte de core já vai ser definida por software. A NEC realmente está avançada nesse aspecto. Ela tem sistemas comerciais instalados no mundo já, em operação, para 4G. E, vou te falar assim, SDN é quase realidade, tá? Assim, é quase realidade. É um tema importante aqui da NEC na feira. E também é um tema importante aqui da Feature Con. A NFV, como é que ela está andando? NFV, muito bem. NFV, nós temos várias provas de conceito em andamento. Alguns sistemas comerciais por vir em curto prazo. Todas as operadoras, eu vejo que elas estão testando a solução. Elas querem saber se a virtualização realmente traz o benefício que se pregou, que foi pregado. É uma redução de OPS, redução de CAPEX. E elas estão testando isso aí. Então, elas estão fazendo provas de conceito, interoperabilidade. Porque, como se trata de hardware genérico e software, o que é mais importante é você ter padrões estabelecidos entre fornecedores. Então, é um hardware genérico de um fornecedor, trabalhar com hardware genérico de outro fornecedor e softwares tiverem condições de conviver entre si.